E aqui nós temos alguns representantes desse trabalho Grace Kelly, Drailton, Rogério, Emanuela e Walter E hoje eles fazem parte junto comigo da coordenação e dos trabalhos aqui em equipe do Corpos Percussivos E aqui nós temos alguns representantes do Corpos Percussivos E aqui nós temos alguns representantes do Corpos Percussivos